Olá, tudo bem? Estou aqui separando algumas molduras de gesso para escolher para um projeto que deixar definida. Tem uma caixa cheia de gesso aqui. E eu estava lembrando de um caos, como diria minha nona. O caos foi o seguinte, eu contratei um pintor para fazer uma pintura numa casa. E o trabalho dele, o que eu tinha contratado com ele, era somente a pintura. O que aconteceu? Uma surpresinha. Porque reforma sempre tem alguma surpresa para a gente. E arquiteto, no final das contas, ele é um solucionador de problemas. Quando ele encostou a espátula, que ele foi passar a massa, quando ele encostou a espátula na moldura, a moldura que eu estou falando é isso daqui, que é a peça, vou mostrar uma maiorzinha. Ah, essa aqui está bom. Então, ela vai encostar no canto que fica entre o forro e a parede. Quando ele encostou a espátula numa parte da moldura, um pedaço, um pedaço pequeno, ele se soltou e caiu, quebrou. Não tinha mais como reaproveitar aquela peça para colocar ela de volta. Então, eu apresentei duas soluções para o cliente. Uma solução era tirar toda a moldura e substituir por uma nova de gesso ou uma nova de EPS, que é aquela moldura que parece um isopor, que ela é até mais simples de se fazer a colocação. E a outra opção era comprar uma moldura, mas daí teria que ser igual àquela que ele tinha lá, comprar uma moldura, mandar fazer uma moldura nova naquele pedaço para refazer. Então, foram apresentadas duas opções para o cliente. Ele acabou preferindo trocar todas as molduras, até porque não era um espaço tão grande assim, e acabou preferindo trocar tudo. Mas, nessa odisseia, acabei descobrindo o contato de quem fabrica essas molduras. E a gente pega um pedacinho, isso pode ser uma dica para ti. Se acontecer isso contigo, tu pega um pedacinho da moldura, leva lá na fábrica e ele faz uma moldura igualzinha para ti, sob encomenda. São essas as batalhas do dia a dia de quem está na obra fazendo reforma. Então, a dica de hoje é, reforma, sempre acontece alguma coisinha, alguma surpresa que não estava prevista. Ah, e antes de finalizar esse vídeo, me ajuda a escolher qual que vocês gostam mais. Esta moldura, peraí, ela é assim, ela é assim, aqui é forro, aqui é parede, esta moldura ou esta moldura. Vou chamar de número, ai, eu não vou mostrar os números. Vou chamar esta daqui de número 2 e esta de número 1. Vota aí, por favor, e me ajuda a decidir qual moldura que vocês gostam mais. Um abração e até quinta que vem. Tchau, tchau.